Olha isso, cara. Tem o making of, cara. Foi quatro meses de preparação pra fazer isso aí. Bem campeão mundial. Sabe onde que apareceu esse eclipse, cara? Foi em cima da casa dele lá em Natal, cara. Pô, ele mexe bem no Photoshop, né? Não, a foto é a verdade, pô. Tem um só aí, não é? Procura aí, tem o making of. Ele mexe bem no Photoshop. Ele postou no Instagram dele. Ele fizeram uma preparação pra ir lá no dia. O cara tá duvidando, falou que é Photoshop. Eu não duvidei. Tem o making of. Eu mostrei pra ele. Eu vi, eu não criava aqui. Eu falei que é mentira e ele... O cara duvida como foi pra Lua, Sérgio. Não tem como debater isso. Não, isso aí eu já falei com ele. Eu juro, eu não vou mentir. Eu, pra mim não faz sentido. Ir pra Lua? É. A gente já foi lá. Não, pra mim não faz sentido acreditar que ele foi. Por quê? Não vamos reclamar. Tu acha que é tudo, tudo chroma key, filha? Tudo mentira, armação? Né, né? Eu falo mais sobre a questão da lógica, meu. Eu sou você seguir a lógica. A corrida entre os Estados Unidos e a União Soviética. Você acha que você não faria nada na Lua? Dizem que não tem nada pra fazer lá. Não, mas também isso é uma discussão que não dá pra discutir porque não acreditar, quem acredita é que não acredita. Tipo, quem acredita em Deus é que não acredita. Você sabia que na Lua tem água, cara? Quem disse isso? Esse homem vai te explicar isso aí. Você acredita? Não é verdade, Sérgio? Tem água na Lua? Claro que tem. Muita água, né? Vem, filho. O Ítalo, ele ficou quatro meses se preparando pra fazer essa foto. Ele sabia o ângulo certo? Cara, eles soram, eles mediram. Foi o fotógrafo da Red Bull junto com ele. Eles soram, calcularam, viram aonde que ia aparecer. Eles fizeram uma live pra mostrar também? Não. Foi um negócio pra Red Bull. Ela tem um fotógrafo, ele combinou com o fotógrafo e eles fizeram todo um planejamento pra fazer aquela foto ali. Você vê que de longe parece que ele é um super-herói com uma capa, mas não é. Ele segurando a prancha, cara. O que foi uma prancha? É a prancha dele. Não, a foto tá muito bonita. Mas... O pump, ó. Olha aí quanto é que meu peito tá... Tá dividindo, hein? Tá dividindo, tá virando uma xuxinha. Sérgio, reta final do projeto dos meninos e a pergunta é... Quem vai vencer? Eu não sei. Um arrombado. Quem vai vencer? Ah, eu vou vencer aqui. Putz, amado. Aê, moleque. Obrigado. Obrigado. Vençamos. Tá vindo, ó. Já tem o W. Volta aqui e para... Quanto que tá valendo? Eu vou vencer uma vez. Quem vai vencer? Eu vou vencer. Aleluia, meu Deus do céu. Mas sabe qual é o seu problema, filho? Muito. Você, ó. Eu deixei, deixei. Deixou quanto? Faz três horas? Não, eu sou um novo homem agora. Desde quando? Nova criatura eu sou. Desde quando? Duas semanas, assim. Boa semana? Boa semana. Aquele ano pode cair morto aqui, se você estiver falando mentira. Não, não. Não, ainda não. Meu filho vai morrer. Foi isso por erro? Não, foi. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Você vai ganhar isso aí. Eu não acredito. Você vai ganhar isso aí. Você vai ganhar isso aí. Que porra? Vai ganhar. Vai ganhar. Quem vai vencer? Eu vou vencer. Quem vai vencer? Eu vou vencer. Fala grosso, filho. Grosso, filho. Fala grosso, filho.